Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo aqui da CompCell. Você já me conhece, eu sou o Ed. O meu convidado provavelmente você não conheça, mas eu vou apresentar pra vocês. Esse aqui é o Zezinho. Já vou pedindo agora no início, deixa o like, se inscreva no canal, porque a história que o Zezinho vai contar pra você é comovente. Zezinho é meu convidado de hoje aqui. Zezinho, te apresenta aí pra galera e eu já conto o que aconteceu. Então pessoal, meu nome é Zezinho, entendeu? Eu sou entusiasta aí da tecnologia e assim, eu gosto de trazer meus aparelhos pra consertar, mas assim, só tem que prestar, não é assim, reclamar do serviço do Ed não. O que que Zezinho vem fazendo? Ele trocou uma tela original do J7, ele vai já mostrar, segura aí Zezinho. Ele vai já mostrar pra vocês como é que ficou. E ele disse que trocou num dia, no outro o aparelho já não prestava mais. Mas, calma Zezinho, deixa eu contar com as minhas palavras, depois tu dá tua versão aí. No outro dia ele disse que o aparelho já não prestava mais. Mas olha só como ele trouxe o aparelho. Mostra aí Zezinho, seu aparelho. Olha aí, ó, aparelho tá normal, cara. Tá normal o aparelho. É brincadeira, olha só o que eu não quero garantir. Zezinho, conta tua história, me diz aí pra ver se eu e minha audiência pedi por tudo. Agora eu vi. Olha a audiência do Ed, mas é o seguinte, eu trouxe o aparelho pra consertar num dia, no outro ele quebrou desse jeito sozinho. Mas eu não tinha como trazer no outro dia. Eu olhei no YouTube, né? Não, Zezinho, tá bom. Olha só o que o Zezinho tá dizendo. Tá dizendo que o aparelho não prestou no primeiro dia. Quebrou mesmo, cara. Porque não tinha tempo, mas Zezinho, tu não tem vergonha na tua cara, não, Zezinho. Eu fico assistindo os vídeos no YouTube, eu vou chamar o Celso Somando na loja. O que? Vou chamar o Celso Somando, tá me ameaçando, Zezinho, que porra é essa? Aí, ó. Então, galera, por aí vocês tiram, né? Ah, é foda, cara, é foda. O que a gente tem que passar o tempo todo? O Zezinho tá querendo abrir um canal no YouTube pra ensinar o que, Zezinho? Vou ensinar tudo em bloquear, vou ensinar como é que faz soft, vou ensinar como é que faz resete. Zezinho, e se o celular que aparecer for roubado, Zezinho, se for roubado, não tem nada não. Tá complicado, Zezinho, tu vai passar por isso. Se você é que nem o Zezinho, querendo garantir em coisa quebrada, abra sua mente pra não ter. Não volte numa loja, foi coisa desse jeito aqui, dizendo que quebrou sozinho não, porque, pelo amor de Deus. Ó, eu até ia deixar o link do canal do Zezinho aqui embaixo, mas eu não vou não, porque o Zezinho tá muito onde. Se você quiser que o Zezinho seja convidado mais vezes aqui no canal, ou que ele abra o canal dele, você fala aí, viu? Porque eu, fica de alerta, Zezinho, tu é um Zé Ruela, tu pode chamar quem tu quiser, tô um pouco me lixando pro que tu vai fazer. Mas, é isso aí, querer passar a perna, Zezinho, né, gente? Tanto que eu gosto de você, porra! Então, faz o seguinte, se inscreva no canal, deixa o like aí, se você tem um cliente igual esse aqui, o Zezinho, porra, não esqueça de compartilhar este vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho